Oi gente, eu sou a Rafaela, eu sou o Marcos, eu sou a Ana Luída E hoje a gente tá aqui por causa que a gente vai buscar um cavalo Lá em um rancho, pra quem vocês acham que vai ser o cavalo? Ana, pra quem que você acha que vai ser o cavalo que a gente tá buscando? Pra você Eu acho que é pra tudo Pra você? É, eu vou conter agora que eles estão burras É pra mim Eu acho que é pra mim Eu acho que é pra Gui Eu acho que é pra mim Eu também Quem será esse papo? E qual que é o nome do cavalo, você já sabe? Spark Gun Spark Gun Ainda vê que tem que ser meu Eu sei o nome do cavalo Spark Gun Eu já acertei Spark Gun Spark Gun Spark Spark Gun Spark Gun Gun de arma Spark Gun é arma Arma Gun E qual cor que ele é? Preto 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 Ele é alazão 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 Branco Alazão é que cor é isso? Bela Verde Ah, é igual a bela É verde, é verde, é verde, é verde É verde É que ele é alazão É que o nome do Spike é preto Spark Marcos Spark Spark do Clash Alazão é que ele é alazão Patrocina aí, Lucas Veja Ó, tá chegando Patrocina, me dá uma lendária lá Sem ser mineiro, tronco e arqueiro Tá chegando? Quanto tempo vai chegar? Ó, 800 metros 800 metros pra chegar, gente Pode ir à exposição em Anapa É aí? É É É aqui, ó Eita Olha só, que legal Não sabia nem que existia aqui Prova de três telores aqui Deve ser top demais, né? Aqui tem? Ó, tá, ó É claro O que tem? Parque de exposição O que tem, né? Nossa, não sei Ainda bem que quando a gente Acabou tem que ter um patinete eletroco, né? Hum, não imagina Toma uma Ah, isso aqui, nesse Ali tem um Nessa rua, bem aqui Trailer Cadê o nosso trailer? Deixa ele falar que chegou aí no chão Cadê o nosso trailer? Ele tá lá no fundo, só posso decoupir Ele tá lá no fundo Olha lá, a Bruta lá Ah, ele tá lá no fundo Lá atrás a gente vai ali pavilhão, né? Não é no fundo Nossa, mas aqui é o tanto de hidrador De máquinas Mãe, eu posso virar nessa rua aí, ó No segundo aí, ó Tá, pega Virar nessa rua ali, ó Eu vou descer pra ver os horses Do meu filho Do meu filho Gente, vocês não perceberam algum short rosa? Não assumem esse B.O. Gente, aqui, ó Nós chegamos Aqui a Bruta E Samara Aqui os cavalos A Conferata A Bela E o Rondash E o Rondash É bravo Muito É uma onça É um nenenzinho É um nenenzinho A Belinha Deve ser a Bela Ah, vou perado aí Eu não gosto Carinho Ó de ninguém Ai, meu amor Gente Ai, meu nenenzinho Isso aqui Ó Ó, gente, tem os cavalos aqui A Lully Tem um cachorro atrás da Lully Neta, oi Tchau Propaganda Bruta 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 É brava Propaganda Bruta Ah, cachorro Gente, ó Tem uns cavalos ali Será que é esse? Olha Isso é selado, assim Ó Será que é esse? Será Será que é esse? Oi Tipo do menino Uma dádiva dos ninjas Oi, gente Marcos E o cavalo Gente, a gente tá esperando o moço chegar Poder Colocar o cavalo aqui No nosso Trailer Aqui tem um cavalo Acho que é um putro Hum, que bonitinho Lemancinho Será que é um desses? Não sei Mas ele é alazão Aqui não tem nenhum alazão Só aquele Será Olha esse Será que é esse? É algo a se pensar Ah Ah, mas eu gostei desse aqui Ai, que bonitinho Bonzinho Ou será Que é Esse? É você? Não Tá, brava, mulher Não É você que a gente vai levar? Não É você? Não Ah, você a gente vai Se você é minha neném É minha neném Para, mulher O que é? Bater nos pés Aí, moço Bater nos pés Rã, mulher Carinho É carinho, meu amor É carinho É carinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gente, a minha íbua não gosta de mim E aqui temos o Rondete O Rondete gosta de carinho O Rondete é bonzinho Né, meu neném O Rondete, ele não é namorado Ó, gente Nós vamos levar ele para casa ainda Aqui Os três Bebezinhos Os três Neném Bela Bela Ah, gostoso, né? Como, para operar Para operar, tu não gosta de comer Câmbio Para operar na porta Esse me é E o Rondete Gosta? Gente, ele é muito fofinho Vou subir aqui Olha lá Os pezinhos Do Rondete Os pezinhos Do Rondete Ai, gente Bastou para trás Você vem aqui Você me derruba, moça E quieta Moça E quieta Oi, pezinho da Bela Acho que eu só não vou conseguir Ai, eu vou morrer Só não vou conseguir mostrar O pezinho da boa pelada Entendeu? O pezinho da boa pelada Gente, a Bela Não, a mais namorada Dos três aqui Mais namorado Adivinha qual é Olha para a cara deles Qual vocês acham Que é o mais ignorante E mais namorado Dos três Do Rondete Da Bela Ou da Pauperata Eu vou em cada vez Que vocês verem Esse é o Rondete Bonitinho Essa é a Bela E essa é a Pauperata Que nem deixa Ela é bem desconfiada Ela não gosta de pessoas Ela é muito antissocial O Rondete Ele gosta O Rondete é bonzinho A Bela também A Pauperata O Rondete é mesmo Uma morada Eu queria fazer a carne nela Mas ela não deixa Minha filha Deixa a mamãe fazer calo Gente, ó Aqui É de três calos Aqui Um Mas esse está fechado Porque tem coisa ali Aqui abre E aqui Tem esse negócio aqui Isso Esses dois Aí deixa fechado Pra não cair Mas ele abre Igual esses aqui Viu? Viu? Esse aqui tem uma janela Porque quando está no trailer A gente pode deixar Essa janelinha aberta Aqui E Ele fecha E tem como se deixar aberta Assim Então é como a gente Deixa dos nossos A gente deixa aberto Eles vão viajar Pra tomar ventinho na cara Porque eles gostam E o outro cavalo Que é o Spark Gun Ele vai aqui Nessa barra Nesse negócio aí Gente Vocês sabem o que é Que está trancado Eu ia mostrar pra vocês Mas está trancado Meu dad Trancou Tem um povo ali Gente Olha esse cavalo Igual faísca Ó Os caras Os povo estão falando Que tem umas poperata Por aí Vamos ver Se tem umas poperata Espalhadas Acho que é mais ou menos Eu só achei Uma poperata Que legal do mim Percegue Não corre não Gente O carbovo está latindo Vamos pegar o cavalo Ih mãe Não é alazão não Ih minha mãe disse Que era alazão O cavalo Ele ficou Mas como Castanho Eu que sei Que amanhã alazão não Meu Deus do céu Alazão é assim É Alazão 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 era da clina vermelha Igual o castanho Com a Bela Ela é de boa Ela é de boa Ela é de boa Essa aí não Ela é de boa Bom Aqui já tem outro cavalo Pode ir na frente Eu não vou te fechar não Tá na mãe da bunda do bicho Isso e aí Olha o fim Esse aqui é preto Ui que frio que tá aqui fora Não cabe lá atrás E minha égua tá no cio O brano tá no último Queridos A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Ó Bonito Não é bonito? E aí De quem que será esse bonitão? Ainda bem que não é meu Carma É do neto De quem será esse cavalo? Eu caso naquela pantinha Ele tá com medo de entrar com o cavalo É minha aguinha Gente Mas ela tá no último Então ela vai tá do outro lado É Graças a Deus Vai neto Pega a porta Pega a porta Peraí Peraí Eu vou ficar de longe Eu não sou nem doido Vem aqui Vem aqui Calma Ó Vem aqui Vem aqui Vamos conversar Vem aqui Que isso O medo Tá conversando O medo do menino A gente quer até fazer uma amizade com o cavalo Agora ele quer fazer O cavalo tá com mais medo que ele Neto, pula a janela Ah, já tá aberto Ó, mas tá aqui Eu abri aqui que ele põe a cara pra fora Peraí Peraí Só que aí você não sai Vem, vai ver Não pode tirar os outros não É, mas é garanhão Ó, e o round 10 é capão Tá, mas só pra ele andar pra frente Pra o carro poder Tem que poder fechar a porta lá Fechou já Ó, fechando E deixa só essa janelinha aberta Ô, Neto, agora você tem que... Ah, não, tadinho dele Deixa ele Né, pra ele machucar o round 10 Então tá Pra ele machucar o round 10, não Não, vamos segurar o round 10 Round 10, round 10 de negócio Vai, pode descer E acorda Amarra o cavalo, aí Ó, eu ia sair Round 10, você lembra quem que você é Você é da paz Da paz Você não pode caçar briga com ele Você fica de carro O problema é essa Enjuada aqui Que tá no cio Que essa égua não sai do cio Ela fica no cio sempre Eu te capai Mãe Mãe Qual que eu não... O que tá com mais a cabeça pra dentro Mãe, qual que eu não me desse cavalo aí? Pode saber Tá aberto Oh, vai churrar Uai, é só churrar Ele bota a cabeça pra fora Pra dentro O cavalo não é nosso Não é de ninguém Daqui É do homem Fui capinhado Então gente Eu te vejo Então gente Se inscreva no canal Aqui se linda As notificações Seja no Instagram Arroba o site E adeus Menino, moço Não deixa o cedo A paz Cria tipo Tchau